o é doido vem tem nada fazer aqui não tem um motoboy para me correr atrás é o é doido é cansativo demais é massa quando tem motoboy para gente derrubar para tomar a bag dele para comer as coisas tem dentro aí não tem nada chovendo ainda tem que ficar nessa água aqui escondido para ver se o motoboy aparece ele fica com medo já não passa nessa rua mais tem que mudar de rua velho ai o que eu queria agora é um motoboy com uma bag cheia de pizza ai onde ele vira ali bora mesmo bota o pau aí lá ele tá acendendo o fogo tá acabando com paula oxe calma tô trabalhando o fila da mãe ainda além de fazer pouca coisa faz deixado se meu trabalho é de boa velho meu dono mandou semana abanar e eu botar o lá ele começa da poxa é essa rapaz eu tô botando o pau aqui deitado lá ele mil vezes não vou nem conversar com esse bicho bom meu irmão a banda que eu boto o pau fica na turma oxe vai morar ele hoje começa a peça da poxa aqui conversa dele hoje tô foda e deixa a sua mulher virar minha sogra e eu ser o dono do seu pai não puxa e eu ser o genro do seu pai lá ele tá doido é devido eu não gosto das coisas não pô eu curto é mulher poxa é nunca viajei não sou nada contra eu tenho nada contra mas eu viajo não vou pai não sabia que tu era não xuxu xuxu que bicho doido não pai tu cantou errado falou deixa minha mãe virar tua sogra e eu ser o dono do teu pai é não e eu ser o genro do teu papo aí eu contei errado o velho foi mal eu tô viajando tô bêbado se você tiver me lambendo o rapaz tá ok mandando eu tô lambendo mesmo a minha pata aqui pô todo mundo na banho aqui diária tu não tá me lambendo não né eu tô sentindo alguma coisa eu vou lamber esse cabelo teu velho feio fedendo bruxo sai daí rapaz oxi hã fica aí de gracinha eu pegar você aqui lamber meu cabelo eu pica poxa em você lá ele você vai ficar poxa no lá ele viu fica na sua que eu fico na minha viu eu perturbo o mesmo não botou minha ração ainda é o quê que sangue delicioso é esse que sangue que eu pensei que não é sangue não tá doido tá arrumando a gente hoje não importa meu irmão o importante que a gente tá enchendo sangue bruxo e é docinho pode fazer de outro as vezes um casuço que sangue grosso é esse meu irmão tá achando o sangue de graça tá reclamando engraçado que por fora é verde que sangue é esse que sai de um verde esse irmão é muito curioso tem que ficar com fome tu vai não come não tu fica quieto você vai comer tá gostoso não posso examinar ele deixa eu examinar ele protetor assim eu preciso examinar ele vai mulher deixa a mulher me olhar vai para ela me examinar todo dó que nada já vim com você para isso viu eu sabia que ia ter mulher aqui para examinar rapaz olha eu cuido dele viu me dá só o remédio que eu dou a ele hoje para você ficar papando ele na e mulher ciumenta vai comigo nem tem nada minha dona também cresce aumenta só para não deixar ninguém também só não tem nenhum homem não é só tem mulher hoje amor deixa mulher mesmo e eu quero que apanhar aquela boca e mulher brava do foro não é porque minha dona que eu não vou julgar não é feinha ah feinha zoião cabelo já no repente tem uma semana tô sentindo um fedor no cabelo daqui depois fica se queixando ah não arrumo ninguém ninguém me quer não se cuida direito o dente tá amarelo não se coloca o dente direito mas o importante de tudo é que tá com saúde né botar minha ração em dia assim o resto deixa pra lá é tudo estranho não é fininho deixa eu ver se eu não confio aqui embaixo não é verdade o que tem de pelo tem de linha espiação esse bicho tá me confundindo com a mulher fecha tua cara bicho feio eu sou homem e não sou da outra espécie não hoje você parece uma guaxininha acabei de confirmar aqui irmão não é guaxininha não né não se for eu sou um guaxininho do grande viu lá ele e eu tô aqui me declarando né rapaz e tu aí com essa cara tua feia é até bonito antes agora tá você vai ver o coaxininha embaixo vai do meio bicho vai tu que fica me agarrando aí se eu gato nildo aqui pego pico a mão por cima da cara fica chorando viu mas como eu sou de boa vou me sair daqui é porque eu não entendi direito gato nildo tu vai bater ninguém hein não só pensei alto viu pode ficar de boca só pensei alto não mas você pensou alto para bater em mim foi é isso não tô lembrando de um gato que pegou minha gata pô não é dito não pode ficar de boa eu vou me sair daqui já aqui eu amo e não é nem por causa da ração é por causa do caráter desse homem aqui trabalhador trabalha certinho para botar a minha ração não no interesse da ração viu aqui eu considero demais mas que tem aqui muitos cachorro aí na loja da rua aqui é o verdadeiro amigo do homem agora ele vai chegar ali sabe o que ele vai fazer vai lavar mão e botar a minha ração aí isso é um dono não isso é um pai calma